Vamos lá! Gostei! Interessante! Já sendo original ali no... No início. Vamos ver aqui. Então, trata-se de uma hack demo ainda, né? Me parece que tem uma fase só. Aí eu já baixei aqui para experimentar e trazer o vídeo aqui para vocês. E aqui também parece que é a fase da introdução original do jogo original, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Com a diferença que você pode controlar o Mario. Eu estou controlando o Mario aqui. E vamos ver. Vamos ver qual é aqui. Vamos ver. Bem-vindo, essa é a terra do dinossauro. Nesta estranha ilha nós encontramos a princesa que está perdida novamente. Parece que o Bowser está por aqui de novo. Vamos ver. Então, vamos lá. Bob Ombi Battlefield. Música. Da Bob Ombi Battlefield. Para quem já jogou Super Mario 64 sabe do que eu estou falando. E vamos... Eu imagino que vai ter só essa fase aqui. Porque lá na descrição da hack está dizendo que tem só uma saída. Então, eu imagino que é o que a gente vai ter por... Por esse vídeo aqui. Uma fase só. Vamos ver se entra aqui. Não. Será que a gente vai ter o chefe no final da fase também? Será que a gente vai ter que pegar estrelas? Como é que vai ser, será? Estou curioso. Vamos ver aqui. E agora? Será que eu caio? Vou dar um save aqui. Se eu morrer... Ah, tá. Música. 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 Bom, por enquanto foi isso. É, nada. A única coisa inovadora por enquanto foi ali a... Você poder jogar na introdução, né? Mas... É... É uma demo ainda. Vamos ver aí... Se a pessoa que está desenvolvendo Vamos ver se ela coloca mais recursos Que deixam as características do jogo Mais parecida com a versão do Nintendo 64 Bom, por esse vídeo é só então Um vídeo curtinho mesmo Só para mostrar a versão demo É isso aí, vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo